Não tinha que ser com você Eu tinha mesmo que apanhar Sofrer por te amar assim E ver o seu olhar fugir por não gostar de mim Bebida a água do seu beijo pra matar a sede de amor Depois de ser só seu amor eu não podia ser de ninguém Sou feito só pra te amar Obsessão que não tem fim É ver o seu olhar fugir por não gostar de mim Foi numa noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que um sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Foi numa noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que um sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Bebida a água do seu beijo pra matar a sede de amor Depois de ser só seu amor eu não podia ser de ninguém Sou feito só pra te amar Sou feito só pra te amar Ouvi sessão que não tem fim É ver o seu olhar fugir por não gostar de mim Foi numa noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que um sol de verão Foi mais que um sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Foi numa noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que um sol de verão A mais louca paixão que até hoje eu vivi